Fazenda Valônia A qualidade dos animais Bruno, quanto tempo que você está aqui na Valônia? Dois anos e oito meses E você tem uma equipe extraordinária Com certeza, nossa equipe é de ponta a ponta Todo mundo pensa de um jeito só Todo mundo quer Só tem um objetivo, é ganhar Com certeza E o seu João merece porque ele dá esse privilégio Para nós trabalhar O João dá tudo o que você precisa Com certeza, a gente tem tudo Todas as ferramentas disponíveis no mercado A gente tem na mão para poder estar trabalhando aqui Bruno, fala para o pessoal do Fala Garlão Quanto tempo você tem nesse negócio? Eu comecei desde moleque até hoje É uma coisa bacana Meu menino está até me acompanhando aqui no leilão Hoje tem quatro anos É mesmo? Exatamente E eu tenho E desde molequinho eu acompanho também Meu pai, minha família Fazendo esse tipo de trabalho Parabéns, você tem quantos anos? Eu tenho 29 Parabéns pelo seu trabalho Muito obrigado Eu que agradeço Com certeza que o João está feliz Uma barbaridade Com certeza Se Deus quiser Vamos continuar trazendo bastante A felicidade Para nós e para ele Maravilha Eu falei aqui com o Bruno Bueno Ele é o chefe da cocheira Da Fazenda Valônia E antes de terminar Ele vai dar Ele vai Ele vai sair aqui E o Tiago vai mostrar Olha só a cena Obrigado, viu, querido Um abraço para vocês Olha que gado maravilhoso Eita, nós Fazenda Valônia Aqui em Cafelândia Olha só Já já Começando a apresentação do gado Parabéns, viu, moçada É isso aí, gente Esse Fala Carlão Vai ficando por aqui